A Paz do Senhor Mulheres Aqui é Márcia Montenário do Mulheres que Edificam Lares Devocional, orando com os Salmos Hoje vamos refletir no Salmo 150 comentado pela querida Adriana de Paula Louvaio pelos seus atos poderosos Louvaio conforme a excelência da sua grandeza Salmos 150, 2 Chegamos ao final do nosso Devocional orando com os Salmos E como era de se esperar o Salmo termina com um cântico de louvor Somos chamados a louvar ao Senhor pelos seus atos poderosos e pela sua grandeza Por isso, quero te convidar a trazer à memória todos os feitos do Senhor todas as grandes obras que Ele realizou e está realizando em sua vida Na correria do dia a dia entre as lutas e provações facilmente esquecemos que temos tantos motivos para louvar a Deus e o primeiro deles está no verso 6 Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Louvai ao Senhor Só de levantarmos pela manhã com um fôlego de vida é um grande motivo para louvarmos ao Senhor estarmos vivos depois de uma pandemia que ceifou milhões e milhões de pessoas algumas delas que amamos e conhecemos é motivo de louvarmos ao Senhor de alguma maneira Deus nos guardou e nos disse ainda não chegou a sua hora Por isso, louvai ao meu nome Você pode louvar ao Senhor pelo dom da vida? Pela dádiva de acordar pela manhã respirar o ar que enche os seus pulmões e revigora o seu corpo? Pelos livramentos que Ele te deu? Pelo seu amor cuidadoso durante, quem sabe os anos mais difíceis da sua vida? Então, o Louve Expresse a alegria da sua alma com o mais profundo sentimento de gratidão e adoração Pois só o Senhor é digno de louvor Querido Deus Querido Pai Só o Senhor é digno de ser louvado e adorado Não há outro Deus além de Ti Tão grande e poderoso Obrigada por nos preservar a vida Por poder acordar todas as manhãs E te louvar pelo teu grande amor Reservo e fidelidade para comigo e minha família Muito obrigada, Abba Pai Por tudo que o Senhor tem feito e realizado Pelas suas obras poderosas Que são realizadas nas pequenas coisas do dia a dia E nas grandes também Em nome de Jesus Amém